Esse trajeto que veio da história do meu pai começou desde 2006, com meu pai comentando das terras que havia aqui na Serra Gaúcha, nesse município de Canela, como era chamado o Caracol hoje, que é uma cascata lá, como é que meu pai chamava essa? Ele me dizia que tinha umas terras lá no Goi Congau Tere, que tinha umas terras lá dos parentes dele e que precisaria, a gente está vindo para conquistar essas terras que já foram perdidas com a influência do fogo drento. Foi o início da luta do meu pai em relação à Fluna, que a gente entrou em 2008 no Pinheiro Grosso, mas reivindicando a Fluna com esse laudo que foi feito, tentando apresentar para as autoridades cabíveis que a gente tinha de fato relação com a terra e que tudo que meu pai estava dizendo era verdade, que ele era um descendente direto do cacique João Grande, então por direito ele tinha direito nas terras. Com essa pressão de 2008 do município, não querendo essa presença do Caigang aqui, convenceram o meu pai a desistir dessas terras, dizendo para ele que essas terras seriam muito difíceis de ser conquistadas, com esse laudo que está sendo feito, que foi feito, mas sim um laudo que ele teria que apresentar pela parte da Fluna. Então, quando meu pai decidiu voltar para Serinha de novo, em 2008, para estar buscando mais pessoal, mais conhecimento, meu pai também já começou a se relacionar, querendo ser um cuia, então ele já era considerado um cuia naquela época de 2008 até 2010. Então, em 2008, a gente ficava indo e voltando, indo e voltando para ver o que as autoridades cabíveis, qual seria a decisão a ser tomada em relação a essas terras nessa época. Uma hora ou outra a gente também se deslocava para as outras comunidades ou até para a venda do artesanato que a gente vive disso. A gente procurava municípios para a gente estar fazendo esse comércio do artesanato e depois do comércio do artesanato a gente voltava de novo para as aldeias ou até para os outros parentes mais próximos. A gente fazia todo esse roteiro aqui. Mas, quando a gente chegava em Canela ou até em Gramado, era bem diferente a situação aqui. Então, eles têm medo, eles sabem de alguma coisa, eles sabem da história que tem aqui nessa região de Canela e Gramado. Então, eles não querem perder isso, porque aqui as terras são muito ricas. A gente percebe isso. Então, eles não querem a presença do povo caigangue aqui, nos ver como problema e a gente tenta fazer esse ponto de vista, dizendo que não é problema, a gente só quer viver no que é nosso e ser o que a gente é de verdade. Então, meu pai voltou de novo em 2013 para a Serrinha e depois voltamos em maioria em 2015, que foi no momento que a gente viemos com esse laudo e entremos, de fato, direto dentro das terras da Flônada. Houve uma negociação feita do ICMBio com a FUNAI e até com o Ibama para que a gente montasse um laudo pela parte da FUNAI, mas naquela época a FUNAI não tinha funcionários ainda o suficiente para estar começando esse laudo. e pelo processo todo que a FUNAI vem passando com esses governos que entram, que são muito atingidos também na questão de integrantes dentro dos servidores da FUNAI. Então, não conseguiram fazer também em 2015, no entanto, que sofremos a reintegração de posse dentro dessas terras. Em 2015, quando eu comecei a pensar uma rede estratégia com meu pai, a gente sentava em Roda do Fogo para ver uma situação vindo de novo para a gente estar fazendo essas retomadas. Meu pai veio a falecer em 2017, então esse legado ele deixou para mim. Então, no dia que a gente foi no velório do meu pai, eu prometi para ele que eu conseguiria essas terras com esse projeto dele. Foi uma promessa que eu fiz e uma promessa que eu sei que eu vou cumprir, eu vou cumprir ela. Conquistando essas terras, retomando essas terras que de fato sim são do povo caigangue e mostrando para todas as autoridades cabíveis que sim, essas terras são nossas e que essas terras já tem em dono, o povo caigangue daí. E aí E aí E aí E aí E aí